Música Bom, acabou agora as Olimpíadas de 2016 Foi uma excelente experiência pra mim Até porque lutar em casa na Olimpíada Foi sensacional Música 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 Eu acho que isso só forou em mim o espírito de agora buscar ainda mais a Tóquio 2017 Aprefeiçoar ainda mais os meus talentos Aprefeiçoar ainda mais o treinamento, as competições Estou me preparando bastante agora O meu próximo foco agora é o Mundial em Agosto E acho que é daqui pra frente Música Música Gente, acho que independente dos resultados que não foram muito bons na começo desse ano Mas a gente continua o foco, o foco continua mesmo E vamos em frente que um guerreiro é assim Forjado na batalha e às vezes nas derrotas também Eu acho que um campeão ele é feito muito mais de derrotas do que de vitórias Não significa que porque no seu cartel tem 50 vitórias e duas derrotas Que exclusivamente você é um campeão Acho que você é um campeão nos valores morais Acho que você é um campeão na pessoa que você é No quanto você luta todos os dias Naquilo que você faz de melhor todos os dias Música O campeão ele sabe que na derrota é onde ele vai se aperfeiçoar É onde ele vai se levantar Pra mim eu acho que um campeão é quando ele se levanta das suas derrotas É quando ele sabe fazer o melhor com aquilo que ele tem É quando ele sabe lutar com as dificuldades diárias E sabe se superar, sabe perseverar Pra mim um campeão é isso E isso define só nas suas vitórias Mas isso define quem ele é todos os dias E o que ele decidiu ser ao se levantar da cama E depois ao voltar no fim da tarde pra casa E se ele tá satisfeito de colocar a cabeça dentro de você E dizer, eu venci mais um dia Hoje eu não fui covarde Pra mim eu defino um campeão assim Música Ah, eu fico celebrado como uma pessoa que conseguiu inspirar muitos Pela motivação, pela perseverança Eu acho que muito mais do que títulos Muito mais do que Ah, campeão Pan-Americana Ou se Deus quiser uma medalha linda Mais do que isso Mais pela pessoa mesmo, sabe? Pelo valores de samurai Pelo valores de guerreiro Que eu quero passar pras pessoas que sou a minha volta Pela motivação, pela perseverança Que eu quero demonstrar ao longo da minha jornada Com as pessoas também que se inspiram em mim Eu quero realmente passar o meu melhor E realmente demonstrar quem eu sou Só porque eu sou isso aqui Eu sou essa guerreira que levantamos todos os dias da cama Que vai à luta Que acredita Que cai Que levanta E eu acho que Eu também acredito Que muitos dos brasileiros Muitas das pessoas que se inspiram em mim Também são assim E eu espero me incentivar nesse sentido Nesse lado Eu acho que esse é o legado Que eu quero deixar mais que o legado olímpico O legado de ser um Um ótimo ser humano Uma ótima pessoa E uma pessoa de garde De competência Um profissional Uma filha Uma mãe Excepcional Acho que esses são os melhores valores para a vida